A Emater, preocupada com a segurança e a soberania alimentar das famílias, trouxe para a Expo Agro, a FUBRA, um jardim suspenso, onde nós temos plantas condimentares. Lisandro, o que a Emater apresentou aqui? Bem, no espaço aqui da cozinha da Expo Agro, a Emater apresentou o cultivo de plantas condimentares, medicinais e aromáticas em pequenos espaços que podem ser cultivadas tanto no meio urbano quanto no meio rural. Também apresenta a importância do uso destas plantas na nossa alimentação diária, como um complemento nutricional que agrega mais sabor, mais aroma, para toda a família poder usufruir destas plantas e também como um complemento saudável e uma alternativa aos temperos industrializados. Aqui a gente encontrou a Ora Pronobis também, né? Sim, a Ora Pronobis é uma planta alimentar não convencional, com alto valor nutritivo, com fibras, sais minerais, vitaminas e muito utilizada também na cozinha, no preparo dos alimentos. Ela pode ser utilizada crua, ela pode ser utilizada no preparo de vários pratos e é de fácil cultivo também. As plantas nos dão retorno, além de fazer bem também as nossas atividades diárias como um complemento, também uma alternativa para o nosso dia a dia. E em qualquer espaço nós podemos ter, né? É, como a gente pode ver aqui, esta aqui está mostrando o cultivo destas plantas em porongos, né? E são diferentes espécies, né? Muito bem aqui apresentadas, né? E então podendo ser utilizadas por todas as pessoas da família. E aí E aí E aí Obrigado.